O Piauí tem mais de 300 pessoas em situação de desaparecimento. É incrível, mas é verdade, são necessárias medidas adotadas para resolver esses casos e também compreender os desafios que as autoridades enfrentam. O Balanjeral Piauí preparou uma reportagem especial sobre esse tema, os desaparecidos. Vamos conferir, veja aí, olha aí. Basta uma desatenção ou um momento de descuido e a vida de alguém pode mudar para sempre. No Piauí, foram registrados mais de 350 casos de desaparecimento só neste ano, uma realidade que deixa muitas famílias sem sossego. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a maioria dos desaparecidos em 2024 são pessoas do sexo masculino e com mais de 18 anos. A situação reforça a necessidade de medidas estratégicas na resolução dos casos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, tem uma equipe exclusiva para investigar casos de pessoas desaparecidas. E segundo o departamento, nenhum caso é arquivado até que a pessoa seja encontrada. No ano passado, aqui em Teresina, das 296 pessoas desaparecidas, cerca de 270 foram localizadas. Nós não arquivamos nenhuma busca de pessoa desaparecida. Ela fica em aberto até que essa pessoa seja localizada. E, periodicamente, a nossa equipe de investigação refaz diligências tentando localizar essa pessoa. Seja em bancos de dados da polícia, bancos de dados hospitalares, contatos com colaboradores. Nós também entramos em contato novamente com familiares, buscamos familiares dessa pessoa e outros estados também entramos em contato. Nós temos hoje em dia à nossa exposição diversos métodos para a busca de pessoas desaparecidas. Desde os métodos usuais de investigação em um procedimento formal, através de oitivos testemunhais, busca de imagens, como também de meios tecnológicos mais avançados, utilizando telefonia móvel e outros dados de telemática. Nós temos, então, hoje em dia, uma ampla gama de produtos, de meios para se localizar uma pessoa desaparecida. Dentre eles, o Instituto de DNA aqui do Estado, através da coleta do material biológico de familiares e pessoas desaparecidas para comparação posteriormente, não só com outras pessoas aqui do Estado do Piauí, mas também de todo o restante do Brasil. Famílias como a de Edivaldo José Dias enfrentam a angústia de não saber o destino do seu ente querido. Desaparecido desde abril de 2022, o caso de Edivaldo é um exemplo da longa e angustiante busca por respostas. Um lamento que se repete em muitos lares piauienses. Ele morava em Lusiana, Goiás. E como ele estava desempregado e bebendo muito, a gente resolveu comprar uma passagem para ele, para ele estar retornando para Bom Jesus. Porém, chegando em Bom Jesus, na rodoviária, ele passou mal, teve uma convulsão, chamaram a ambulância. Ele foi levado para o hospital. Chegando no hospital, ele não quis ficar, fugiu, conseguiu fugir e ficou andando pelas ruas de Bom Jesus. Minha mãe fez o boletim de ocorrência na delegacia, não teve êxito. A última vez que falaram que viram ele foi dois dias depois, à noite, ele pedindo ajuda para ser levado para a casa da minha mãe. Só que ele não sabia falar o nome da minha mãe e nem o nome da rua que a minha mãe morava. E aí, nisso, ninguém mais viu ele. A situação exige não apenas mais recursos e tecnologia, mas também uma maior conscientização pública e suporte às famílias afetadas. O trabalho das autoridades e a colaboração da sociedade são cruciais para enfrentar essa crise e garantir que cada caso receba a devida atenção e resolução. Possíveis perspectivas para a elucidação desses casos podem ser realizadas pela Secretaria de Segurança Pública a partir da, principalmente, elaboração de aplicativos e meios de emissão de informação de amplo acesso. Como, por exemplo, o que é realizado nos Estados Unidos como um alerta âmbia, que em casos de desaparecimento de crianças, há essa emissão de larga escala para grande parte da população. E, dessa forma, tem ali um incentivo à denúncia. Não só a denúncia, como também a informação ou qualquer tipo de informação referente ao desaparecido. Existe um plano nacional de busca de pessoas desaparecidas e nele está prevista a criação de um banco nacional de pessoas desaparecidas, onde vai conter fotografias, dados pessoais, telefone de contato. Isso está em fase de implementação pelo Ministério da Justiça, ainda não conseguiram implementar. Paralelo a isso, alguns estados desenvolveram algumas ferramentas tentando suprir essa necessidade. Aqui no Estado do Piauí, nós estamos envolvendo, de início, uma página no Instagram, ainda não foi lançada oficialmente, aqui da Unidade de Desaparecimento de Pessoas. E vai ser atualizado semanalmente, com fotografias a mais atualizadas possíveis das pessoas desaparecidas. E nós esperamos que a sociedade, como um todo, atenda esse apelo e acabe seguindo essa página no Instagram. É uma ferramenta a mais para divulgar junto à sociedade quais pessoas estão desaparecidas, o contato para tentarmos localizar elas e, assim, auxiliar a Polícia Civil, a nossa unidade, aqui no Departamento de Homicídios, a dar um fim a essa busca pelos familiares da pessoa desaparecida.